Olha só, tem muita gente que me pergunta se dá pra ficar rico no mercado financeiro. E essa é uma pergunta que a resposta é óbvia. Sim, dá pra ficar. Só que pra isso, você vai ter que saber quais são as principais técnicas e modalidades pra que você possa pegar o teu dinheiro, seja ele qual for a quantia, e você consiga multiplicar esse dinheiro pra que se torne uma quantia que você possa falar que, pô, sou rico. Eu gravei um vídeo explicando exatamente como fazer isso e eu quero te convidar pra assistir esse vídeo comigo agora. Então, olha só, em épocas de pandemia, que já começou há bastante tempo e muita gente achou que não ia durar tanto assim, e desde então, desde o início dessa loucura, o mercado financeiro tem crescido exponencialmente. Lá no início de 2020, antes de começar essa doideira, a gente tinha por volta de um milhão e pouca de pessoas que tinham CPFs cadastrados na Bolsa de Valores pra poder fazer investimentos, tanto no médio prazo, no longo prazo, ou fazer trade, operações de curtíssimo prazo e que exigem uma alta performance. Hoje, a gente tem mais de 3 milhões de pessoas. E nesse meio tempo também, o meu canal chegou em quase um milhão e meio de pessoas. Então, tem bastante gente que tá no mercado financeiro e que aplica hoje as coisas que eu ensino. Mas mais importante do que isso é você entender as grandes vantagens que você tem hoje de poder trabalhar através do mercado financeiro. E independente se você vai fazer day trade, se você vai fazer investimento de longo prazo, porque o mercado financeiro é muito amplo. Só pra você ter uma ideia, eu costumo falar bastante sobre a mesa de nove pernas. Caso você não saiba qual é o significado desse conceito, eu te explico agora. Às vezes, as pessoas, elas querem ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mas elas não estão bem preparadas pra isso. E quando elas têm prejuízo nessa nova atividade que elas estão fazendo, elas acabam culpando o mercado ou falando que o mercado é muito difícil. Ou falando que é complicado, falando que talvez elas não tinham dinheiro suficiente, que é necessário muita grana. E por aí vai, uma série de desculpas. Mas pra falar a verdade, todo mundo que tem muito dinheiro, todas as pessoas que estão, inclusive, na lista da Forbes, lá dos caras mais ricos do mundo, eles têm uma coisa em comum. E essa coisa em comum significa não ter uma única fonte de renda. Quando você está fazendo trade, você pode ganhar muita grana com day trade. Claro, afinal de contas, eu sou day trader e eu ensino day trade pra milhares de pessoas. E tem inúmeros alunos que têm ganhos incríveis com day trade. Inclusive, alguns já passaram de 100 mil reais em ganhos com isso. Pessoas ganhando dinheiro todo dia. Só a questão é a seguinte, e se você pudesse ganhar dinheiro através de outras formas também? Então pensa comigo, imagina que você tenha uma mesa. E agora, imagina que nessa mesa tem os pratos aqui. Os pratos. Imagina que nessa mesa você esteja aqui em pé, ao lado dela, e tem uma outra pessoa lá, em pé, ao lado dessa mesa. Até aí tudo bem, né? Só que a mesa está sem perna. Imagina que a mesa tem uma única perna. Pode ser que essa mesa tombe, né? Quando você tem uma mesa de uma única perna, é como se você tivesse uma única fonte de renda. Pode ser que vai que dá uma zica, vai que dá algum problema, vai que acontece uma pandemia e você perde o teu emprego. Vai que acontece alguma coisa que você tem que fechar a tua loja, o teu estabelecimento. Vai que acontece alguma coisa que você já não pode mais estar em contato com as pessoas e você perde de poder fazer o teu serviço. Então se você tem uma única fonte de renda, você abre portas para acontecerem imprevistos problemas que podem fazer você, ao final de contas, passar necessidade. Então, day trade é uma fonte de renda. Imagina se a gente adiciona uma outra fonte de renda ao lado dela e é onde você pode fazer trades, por exemplo, ao longo da semana, que é o caso do swing trade. Swing trade é quando você não está todo dia ali fazendo um trade. Você pode fazer swing trade, por exemplo, e ganhar dinheiro trabalhando 15 minutos na tua semana inteira. Então imagina, por exemplo, que em uma semana você gaste 15 minutos e você já tem uma outra fonte de renda ali na tua conta bancária caindo. Aqui você já tem duas pernas. Imagina, por exemplo, que você começa a ganhar dinheiro no longo prazo também, assim como os caras mais ricos do mundo, como é o caso do Warren Buffett, faz. Através do buy and hold você pode fazer isso. Aqui você tem três fontes de renda. Imagina que você pode ganhar dinheiro através de um investimento baixíssimo. Sabia, por exemplo, que você pode começar a ganhar dinheiro no mercado financeiro se tiver um centavo? Se você tiver um centavo, você pode trabalhar no mercado de opções, que é uma ótima fonte de renda também. Um pouco mais arriscada e um pouco mais técnica, mas é uma delas das formas que você pode ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Aqui você já tem quatro fontes de renda. A tua mesa já tem quatro pernas. Imagina que você foi um pouquinho além e você começou a ganhar dinheiro através de um dos mercados que mais crescem no mundo, através de um dos ativos que mais cresceu na história do mercado financeiro, mercado de criptomoedas. Como é o caso do Bitcoin, por exemplo. Esse é um mercado que fica aberto 24 horas por dia, sete dias na semana. Então não tem folga aqui. Você pode ganhar dinheiro a qualquer horário que você queira. E melhor, ganhar em dólar ainda. Aqui você já tem cinco fontes de renda. Imagina que você começa a trabalhar em um mercado que é internacional, que você começa a ganhar dinheiro em dólar. Você começa a ganhar dinheiro em euro, que você começa a ganhar dinheiro em yen. E em diversas outras moedas que são muito mais fortes e valiosas do que o real. Esse é o mercado Forex. Quando você ganha dinheiro no mercado Forex, você ganha através de trades feitos em outras moedas. Aqui você já tem seis fontes de renda. Imagina que você começa a ganhar dinheiro no mercado de Wall Street, que é, na minha opinião, um dos mais doidos, os melhores mercados do mundo, onde você ganha em dólar também. Um mercado fantástico para você ganhar dinheiro. Aqui você já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fontes de renda. Imagina que todo esse dinheiro que você ganha aqui, você pega e faz o que com ele? Vai colocar ele debaixo do colchão? Claro que não, né? Imagina que você vai pegar ele e vai colocar nos melhores produtos aí do teu banco, por exemplo. E com isso você vai ganhar dinheiro dormindo. É o caso, por exemplo, do mercado de renda fixa. E aí quando você está no teu banco, você deixa teu dinheiro que não seja na poupança e você vai estar ganhando mais dinheiro sem fazer nada. Teu dinheiro vai estar parado lá e ele vai estar rendendo e se multiplicando por si só. Agora imagina que você, ao invés de ter que criar uma empresa do zero, você pode ser sócio das maiores e melhores empresas do Brasil inteiro. E não apenas do Brasil, mas do mundo inteiro. Imagina você começar também a ser investidor no mercado de ações. Então aqui você tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove fontes de renda. Imagina essa mesa aqui tombar. Praticamente impossível, né? Então quando a gente está falando de mercado financeiro, é importante que você entenda que existem várias formas de você ganhar dinheiro. Inúmeras formas. Tem formas de você ganhar dinheiro até dormindo aqui. O importante é que você saiba como fazer com que cada uma dessas formas realmente funcione para você e gere dinheiro para você. E a única forma de você fazer isso é você aprendendo e tendo conhecimento de cada uma delas. Parece que é muita coisa, mas não é. Porque quando você aprende uma, fica mais fácil você aprender a segunda. Tipo quando você está aprendendo idiomas. Quando eu estava aprendendo inglês, depois que eu aprendi inglês, ficou muito mais fácil para eu aprender francês. E assim seria sucessivamente para outros idiomas também. Então o mercado financeiro é muito maior do que muitas pessoas pensam. E você pode começar a ganhar dinheiro de tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito na Bolsa de Valores. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, dê seu joinha aqui no vídeo. Aqui ao lado eu vou deixar duas aulas complementares para que você possa continuar os seus estudos rumo à elite do mercado financeiro. E se inscreve aqui no meu canal também. Esse é o maior canal do mundo sobre day trade. Eu te vejo na próxima aula. Valeu!